Boa tarde, meu nome é Fábio Pereira do Rosário, conhecido como Turcão entre meus amigos, sou baterista também, muito agradecido por esse evento realizado pelo Edu, pelo Jax. O Brasil está precisando disso, é uma união de grandes bateristas, quem ainda não é grande está aqui na plateia buscando seu espaço, está sendo algo muito legal de compartilhar, de prestigiar e de aprendizado. Parabéns, tomara que seja o primeiro de muitos eventos desses, fico no aguardo. Abraço, galera.